E agora eu tenho a honra de falar quais são os vencedores de categorias. Que isso? Já vamos saber se é o Simple que ganhou, porra! Já é assim, já! Que isso? Simple ganhou, porra! Que isso? Simple já ganhou, mano! O CS já ganhou, começamos bem! Nave ganhou também! Que isso, mano! O melhor coach de esportes! Aqui são os nomes de campeonato! E o ganho de jogo vai para... Koma! Parabéns, Koma! Simple e Nave ganhou, já começamos bem! Maid, o Maid 8S é o melhor, o Maid 8S é o melhor! E aí o LoL ganhou, galera! Aí o LoL ganhou!